Bom dia a todos, mesmo que não seja dia, a gente acabou de acordar, a Fernanda está assistindo alguma comédia romântica E eu vou mostrar para vocês o que eu peguei na rede e fazer um unboxing Começando pelo case, os armor cases, esse aqui é o menor, eu tenho aquele grandão lá, que a gente chama de mortão, é o de 48 inches, esse aqui é 28, que é o menor, tem ainda um intermediário Entre esse e aquele grandão, na verdade eu preciso de uma mala para viajar, esse aqui é absolutamente perfeito, robusta, leve ao mesmo tempo Na verdade isso aqui é um case de hardware, de ferragem, mas pode usar para o que você quiser Vamos lá Primeiro Paquetas, deixa para lá Pads de estudo Esse aqui é o pad de 7 polegadas da rede, igual aquele meu, porém metade do tamanho, aquele é de 14 e esse aqui é de 7 E ele prende num pedestal normal, de prato, saca? Pode ver que tem uma rolinha ali E eu estou colocando, estou fazendo um kit de estudo Então eu peguei três desses Para fazer dois tons e um surdo De caixa eu já tenho Grip tape também, deixa para lá Grip tape é aquele, é o que eu uso, eu coloco na baqueta para a baqueta não escorregar da minha mão, saca? Então eu pego o baqueta e pego o grip tape também Eu não peguei cover porque eu tenho alguns no Brasil E eu peguei também esse Little Chops novo, que é esse pad da rede que é pequenininho É bem legal Também Olha aqui dentro Como que é Muito legal Tem rodinhas Muito legal Aqui a gente tem mais um compartimento E eu preciso mostrar para vocês uma parada, porém eu não sei se eu vou poder divulgá-la Bom, pelo formato, vocês já devem imaginar o que tem aí dentro Sim, são pratos Mas Beth, você não é da Minel? Sim, porém esses pratos, esse tipo de prato a Minel não fabrica E dessa vez que eu vim para os Estados Unidos, eu pensei, eu vou comprar esses pratos Para o meu set de estudo São pratos silenciosos Saca? Existe agora essa onda de low volume symbol, tá ligado? Que são pratos Que são 80% mais baixos do que um prato normal E essa marca Casa A rede distribui A Big Bang Distribution, que é a empresa do dono da rede, distribui esses pratos E eu não sabia que eles tinham E o Bob falou para mim É o lançamento, a gente vai lançar agora Semana que vem na Nã, na feira Que eu vou mostrar para vocês também Eles me deram um set De quatro pratos Que é o set normal, né, desses pratos É 14 de timbal 16 crash, 18 crash e 22 ride Vou mostrar para vocês, espera aí Esse aqui é o crash de 18, não Esse aqui é o ride de 20, eu acho Não sei, não sei, não 20 provavelmente, 20, 20, 20 Não sei 20 provavelmente, 20, 20, 20, 20, 20, 20 e 20 e o shimbao de 14 então nós temos shimbao de 14 crash de 16 crash de 18 raid de 20 mais os pads de estudo eu faço um kit de estudo bem legal deixa eu mostrar aqui para vocês fora do plástico olha como eles são bonitos vou mostrar o som para vocês crash de 16 raid de 20 então o problema é que eu sou endorse quer dizer problema eu sou endorse da minor então eu não sei se eu vou poder fazer um vídeo tocando esses pratos saca? tipo mostrando eles o som deles no kit e tal etc promover esses pratos como eu promovo a head, a minor, a pro etc então eu preciso primeiro como eu falei no blog passado abrindo o jogo geral eu preciso primeiro falar com a minor eu vou ver se eles não se incomodam de eu fazer um vídeo mostrando esses pratos silenciosos uma vez que a minor não fabrica esses pratos saca? pelo menos ainda eu não sei se eles tem interesse de fabricar esse tipo de prato então eu vou ver se eles estiverem ok com isso vocês vão ver provavelmente um vídeo meu tocando esses pratos que são bem bem legais e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo um vídeo simples mas muito legal a gente está agora são nove da manhã a gente tem que sair do hotel às onze que é o checkout e a gente vai para Las Vegas e eu vou filmar tudo para vocês dá like no vídeo vê os outros vídeos eu estou soltando vídeo direto assim tipo soltei na quarta soltei ontem sábado então eu estou soltando vídeo meu sem dia certo saca? então ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo fica atento aqui no canal muita gente reclama que dá o like o like some se inscreve e ativa o sininho mas não recebe notificação de vídeo novo então fica atento aqui no canal que eu estou soltando um vídeo um vídeo mais massa do que o outro assiste o vídeo que eu soltei ontem que está muito legal e é nós a gente está nessa porra a gente se vê daqui sei lá algumas horas